A gente pode começar até falando um pouquinho mais para trás, de onde que vem isso aí? A gente fala assim, ah, software livre no mundo corporativo, mas vamos pensar no lugar onde isso mais foi afetado no começo desse movimento. Foi a parte de embarcados. O que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um site chamado GPL Violations. A GPL Violations foi montada por uma pessoa da Free Software Foundation na época para tentar encontrar violações da GPL, ou seja, estão usando um software livre sem dar o crédito, sem nada, em dispositivos embarcados. Isso aí a gente está falando da década de 90, final da década de 90 aí. Onde que isso aí começou a pegar mesmo? Começou com DVD. DVD player. O que que acontecia? Para você criar um hardware, um DVD player, você tinha que ter um licenciamento de vários órgãos específicos, do MPEG Group e de vários outros lá, do DVD Fórum, e você tinha que pagar royalties para isso. E aí apareceu um cara chamado FFMPEG. O FFMPEG, ele fez o projeto FFMPEG, eles fizeram engenharia reversa de todos esses protocolos. Todos esses códigos. Então estava tudo ali, engenharia reversa. E o FFMPEG, ele foi lançado como GPL. E a GPL, uma das coisas que a GPL fala é que você tem que dar um crédito nos autores originais e também licenciar seu código, no caso da GPL2, com a GPL também. Ou se você vai fechar, tem algumas cláusulas ali que você tem que seguir. Então, um dos autores lá do grupo do FFMPEG, que também faz parte da Free Software Foundation, começou a ir atrás disso. E eles pegaram no pé de um fabricante específico, que era um fabricante alemão, que começou a usar a FFMPEG embarcada num processador deles, num controlador deles, para montar DVD players. E aí começou essa história. Essa batalha judicial durou ali mais ou menos uns quatro anos, nas cortes alemãs. Isso daí acabou, foi uma das primeiras vezes em que a GPL realmente foi para a justiça. E ela foi reconhecida, pelo menos na justiça alemã, como uma licença válida. E desde então, esse projeto GPL Violations foi tentando atacar vários fabricantes que foram incorrendo nesse erro, de não dar créditos nem nada. E uma das principais coisas que aconteceram foi em relação às indústrias coreanas, nesse caso. Porque as indústrias coreanas, elas também faziam a mesma coisa. Pegavam um código de fora, usavam e fechou naquele produto. Então era comum você pegar, por exemplo, uma Samsung da vida, uma LG, eles iam lançar, por exemplo, um Blu-ray, ou vai lançar uma TV. E ele precisa de uma implementação de um OpenSSL, por exemplo, para colocar lá numa TV. O cara simplesmente ia lá, pegava o código na comunidade, adaptava do jeito que ele precisava, e aí fechava naquele produto. O modelo que vai sair no mês que vem, para ele não interessa mais. Já vai ser outro código, ele já vai fechar de outro jeito. Aí você tinha aquelas aberrações, de você ter 200 modelos com 200 bases de código diferentes. Uma das coisas que aconteceram de interessante, justamente com esse projeto GPL Violations, é que eles começaram a fazer palestras. Começaram a se oferecer para explicar como funcionava o modelo de OpenSource, e como que isso poderia beneficiar a própria empresa. Então a Samsung foi uma das primeiras que reconheceu esse erro, no caso, e começou a contribuir de volta para os projetos upstream. Então eles começaram a contribuir, por exemplo, a arquitetura dos processadores deles. Hoje você vai olhar o fonte do kernel, você encontra, por exemplo, a arquitetura do Exynos, que é o processador que está na maioria dos celulares da Samsung hoje. várias outras coisinhas ali foram sendo melhoradas. E hoje é comum você olhar ali a lista de contribuições de cada um desses projetos, tem muita gente de indústria embarcada assim. Isso não era comum no passado. Mas aí onde que eu quero chegar com isso? A gente está falando de hardware. Como é que isso aí vai influenciar no restante do mundo corporativo? Cara, pensa no volume, no volume de coisas que essas empresas lidam. Essas indústrias, aos poucos, elas estão notando que o OpenSource deve ser respeitado. Isso aí afeta muito estabilidade, disponibilidade de muita coisa. Hoje, acho que 95% de tudo que é embarcado no mundo usa Linux de uma forma ou outra. E as várias indústrias, aos poucos, elas vão ter que ver isso. Outra indústria que foi afetada com isso, indústria automotiva. Era muito comum você fazer, no mesmo esquema, fechado, uma central de injeção eletrônica, por exemplo. Hoje em dia as coisas já estão começando a ficar mais abertas. Centrais multimídias de carro. É Linux. Está tudo ali. Equipamentos médicos. Aconteceu um problema sério, por exemplo, de o pessoal fazer nesse modelo fechado e deixar muita falha de segurança também. Então, por exemplo, equipamento médico teve, alguns anos atrás, um caso de uma bomba de insulina, dessas hospitalares mesmo, de tratamento, tudo. Que descobriram que ela tinha um bluetooth com senha default. O cara foi fazer a pesquisa, ele simplesmente chegava lá e mandava a bomba jogar dez vezes a quantidade que ela poderia. Podia matar uma pessoa. Ou então, equipamento médico para você usar em casa. E você vai, vamos dizer assim, por exemplo, equipamentos de tratamento contínuo, o CEPAP, por exemplo. Tudo era fechado. Os cabos são proprietários, os conectores são proprietários. Tudo para te segurar naquela empresa. Isso aí está sendo aberto aos poucos. Bem, aí no mundo corporativo, como é que isso aí hoje vai te afetar? Isso aí foi tudo uma base para te preparar para o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, um mundo todo baseado em cloud. Quais são as tecnologias que a gente tem hoje em cloud? São todas as mesmas tecnologias de base que a gente já tinha lá atrás, só que especializadas. E hoje se tornou comum uma grande empresa montar um departamento de desenvolvimento e criar suas próprias tecnologias e também abri-las para o open source. A gente vê os casos aí do Twitter. O Twitter tem vários frameworks. O Facebook tem outros tantos lá. Cada empresa está criando isso e contribuindo para a comunidade em geral. Isso é uma coisa benéfica. Anos atrás, se você falasse, por exemplo, com uma IBM da vida, falasse assim, um dia você vai ser a maior contribuinte do Kernel. Nunca eles iam pensar uma coisa dessa. Uma Intel. Agora a coisa mudou. Quem é mais aberto se dá melhor no mercado. Não faz mais sentido hoje eu ficar amarrado numa tecnologia que só uma pessoa deve ter um conhecimento. Até por questões de segurança mesmo. Uma coisa que a gente vê muito em indústria financeira principalmente. O mercado financeiro ele não se atém a uma tecnologia só. Ele está sempre variando. E esse variando dele é para se proteger contra esse tipo de situação. Vamos dizer que amanhã o fabricante do meu software X aqui decide que pronto, eu não quero mais comercializar esse produto, ou vou mudar a licença dele e agora você vai ter que me pagar um milhão a mais. Então assim, especialmente na indústria financeira, o pessoal se protege disso como? Você pede, por exemplo, para te dar o código fonte das coisas. Ou pede a tal da licença perpétua. Que é o que? No dia que essa empresa sumir, ou mudar de ideia, ou tentar fazer uma coisa diferente, para me tirar mais dinheiro, eu consigo continuar o meu negócio. É uma forma de... Vou dar uma continuidade para o seu negócio. Ao contrário de hoje, se você pegar, por exemplo, alguns carros que foram construídos aí no início dos anos 2000, chega-se ao absurdo de você precisar de uma central para conversar com a central daquele carro, um equipamento específico que custa hoje, sei lá, 10 mil dólares, e que ninguém mais tem porque não é fabricado. Por exemplo, uma que foi isso, foi a... Se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro aqui agora... Não. Teve uma situação parecida na área militar, que foi a questão de validação de mísseis. Validação de mísseis, você pensa assim, nossa, como assim validação de mísseis? Então, existe todo um protocolo, quando você fabrica um mísseis, que você tem que validar ele, validar todos os protocolos deles, os sensores e tudo. Então, tem aquele mísseis Sidewinder, que é usado desde a década de 80 e final da década de 80. Esse mísseis, na época, o fabricante que desenvolveu o software, que roda na central do mísseis, ele fechou esse código, e ele precisava de uma interface, que na verdade era uma... Acho que não era nem PCMC, era alguma coisa antes da PCMC, um cartão PCMC, que era tipo um hardlock. Então, assim, esse hardlock e o software foram feitos de tal maneira que só o notebook que era vendido pela empresa conseguia acessar a central do mísseis para poder validar ele, que tem um processo de homologação dele, que durava tipo uma semana, para você homologar o mísseis, para poder mandar ele para campo. A empresa faliu, e esses mísseis continuaram sendo validados com o mesmo equipamento que eles tinham. Chegou num ponto que o exército americano estava varrendo a eBay para encontrar o notebook daquele modelo específico para poder usar para validar os mísseis. Então, você chega a ser um nível meio absurdo. Era um modelo... Inclusive, o notebook era um compact. Para quem lembra dos compacts, era um compact muito feio. E tinha que ser aquele modelo específico porque ele estava amarrado com o modelo também. Aí, assim, aí você vê a oportunidade que aparece. Tem uma outra empresa que foi criada depois. Alguém teve uma ideia e falou assim, e se eu emular isso aqui? Tem um cara que emulou. Hoje, acho que é um dos maiores contratos do exército americano. Esse cara que montou uma empresa de virtualização de hardware. Ele virtualiza Vax. Lembra do Vax? Antigão. Ele virtualiza esses equipamentos de diagnóstico. E hoje ele valida um míssil desse em coisa de meia hora. Com hardware emulado. E o protocolo não pode ser alterado. Por quê? Porque aquele modelo de míssil ainda está sendo fabricado. E pela especificação militar, você teria que fazer outro modelo com outro projeto. Então eles têm que manter o protocolo. Até hoje, você vai mandar um negócio para uma guerra, sei lá onde, precisa daquele míssil, manda para esse cara aqui, que é o único que sabe como validar. E tem equipamento para validar. Bem, mas aí... Mundo corporativo. Vamos falar mais um pouquinho de... questão de... suportabilidade. Imagina assim que... eu estou lá com o meu sistema corporativo, estou rodando com o meu, sei lá, Windows 95 lá. Está rodando há 20 anos o negócio. que garantia que você tem hoje que o fabricante vai te... realmente te dar algum suporte hoje? Não vai, né? A própria Microsoft mesmo é uma que... ela já foi e voltou nessa história de suporte várias vezes. Ela teve que corrigir bugs na base de código do Windows 98, até ano passado. Ela estava mexendo porque a quantidade de gente era muito... a quantidade de bugs era muito alta. e era um bug muito sério de segurança. Aí a gente tem que abrir um pouco a cabeça e passar um pouco dessa coisa de ideologia, né? Um dos problemas, e uma das coisas boas, e uma das coisas ruins de comunidade de software livre, a gente tem muita ideologia. A gente não pode ficar com essa ideologia o tempo todo. É legal, tem que ser livre e tudo, beleza. Mas, pô, numa situação dessa, numa indústria crítica, isso não dá certo. Eu preciso de alguma ferramenta e de alguma garantia que eu consiga manter isso daí vivo durante muito tempo. No caso aqui, eu estou falando da empresa que eu trabalho, da Suzy, uma das coisas que a gente faz é manter versões enterprise do sistema operacional. Aí você, pô, mas para que eu preciso de um sistema enterprise? Imagine aí, indústria financeira, as mudanças são lentas, é uma indústria que precisa de muito tempo para se virar. Eu compro um equipamento hoje pensando com um planejamento de 5, 10 anos. Isso, num campo de tecnologia, é muita coisa. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, esse negócio que está funcionando aqui há 2 anos, 3 anos, saiu uma tecnologia nova hoje. Opa, vamos refazer tudo? Porque saiu uma tecnologia bacana aqui. Não, não dá. Isso aí é uma coisa que vai ser planejada, aí talvez daqui a 2, 3, 4 anos, alguém vai pegar a tecnologia que estava naquela época e falar, agora a gente vai usar essa. São indústrias que não podem parar. A Suzy, ela mantém, por exemplo, o sistema operacional durante 10 anos. Um ciclo de suporte de 10 anos. Extensíveis a 13. Aí você pensa, pô, mas se alguém vai usar isso, usa. E usa mais. Para você ter uma ideia, só para dar uma geral, os nossos produtos que a gente tem. Se você comparar com Open Suzy, que é a versão de comunidade, ela muda a cada 18 meses. Cada 18 meses sai uma nova versão e você tem 6 meses de suporte da versão anterior. O que são esses 6 meses de suporte? Fixes de segurança, basicamente. Daqui 18 meses sai outra versão. na Enterprise, há mais ou menos uma média de 4 anos, mais ou menos, a gente começa a trabalhar na nova versão do Enterprise. Essa versão do Enterprise, ela tem uma quantidade de checagens e automatização que te garante que desde lá do começo, quando saiu a primeira versão, até 10 anos depois, você consiga pegar algo que foi compilado. Na primeira versão, funcionar na última versão. desde APIs de sistema, símbolos, símbolos de kernel, módulos de kernel. Eu posso pegar um módulo de kernel gerado lá atrás, na primeira versão lá do SLE 12, agora a gente está indo para o 15, o SLE 12 tem o que? Foi 2009? 2009, 2010? Acho que 2010. já está indo para o SP4 agora. Você pode pegar algo compilado lá atrás e vai funcionar aqui. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Às vezes, a gente não dá muita ideia para isso, mas, assim, como já aconteceu comigo de pessoal chegar e falar assim, não, mas atualiza a versão desse cara aqui, dessa biblioteca aqui. Não, cara, eu não posso atualizar a versão dessa biblioteca assim, porque você me pediu. Por exemplo, ah, vou mudar aqui uma biblioteca de USB, uma Lib USB. O cara fala assim, atualiza aí que funciona. Não, não é assim, cara. Me explica por que que eu tenho que mudar isso aqui, o que corrigir o seu problema. Por que isso daqui vai para 3, 4 milhões de máquinas pelo mundo. E não é pouca coisa. Às vezes, você tem um cliente enorme lá e o cara tem 200 mil máquinas rodando aquilo ali. Eu não posso, eu já vi situações em empresas em que o pessoal foi, assim, atualizando as coisas. Simplesmente atualizando. Falaram assim, olha, eu estou aqui com a versão de um Debian. Beleza, estou com um Debian aqui e tal. Vamos montar um servidor amanhã? Aí o cara monta com uma versão mais nova. Ou chega dali a 6 meses, o cara, não, vamos montar com Mint agora? Não, e essa outra aqui? Não, vamos botar esse outro cara? Cara, no final de 3, 4, 5 anos aí, você vai olhar o parque do cara, está uma salada. Nada mais é compatível. Mas é open source, a gente dá conta de arrumar isso. Olha o retrabalho que você está tendo com isso. É muito mais fácil eu chegar assim e falar, olha, eu tenho essa base comum aqui, eu te garanto que durante esses 10 anos ela está igual. Tudo que você tiver de problema, eu consigo resolver ainda. Aí, por exemplo, nesse caso aí da USB, por exemplo, o cara me levou um ano para me dar a justificativa. E quando finalmente ele me deu a justificativa por que eu tinha que alterar, eu falei assim, cara, o problema não é nosso, o problema é do seu equipamento. Porque você está fazendo uma coisa que o seu hardware não deveria fazer. Aí, quando o cara se tocou disso, ele olhou assim, nossa, é mesmo, eu estou fazendo isso errado e já estou fazendo há muito tempo. Aí que ele foi corrigir o problema dele. Só que aí, novamente, o cara já tinha esse equipamento em milhares de lugares. Como é que corrige? Já não corrige mais. Porque o código dele também é fechado e ele não garantia isso. ele trabalhava nesse mesmo modelo antigo que eu falei dos embarcados. Eu não sei vocês, vocês querem falar um pouquinho de vocês, se vocês trabalham em alguma empresa específica, se vocês têm algum questionamento sobre suporte, por exemplo. Como vocês acham que funcionaria esse suporte corporativo? Alguém? Alguém? Eu e o Leonardo trabalhamos no Cidia. Um dos nossos clientes é o Samsung. Então, a gente trabalha com bastante, vamos dizer assim, algo mais antigo do kernel, às vezes, para manter esse suporte do hardware que às vezes tem em algum modelo ou alguma coisa assim. Aí, uma dúvida que a gente tem também em questão à Suzy. Vocês fazem isso também para os seus clientes? Ou vocês fazem atualizações de kernel? Tipo, versões? Porque embarcados ficam mais restritos. não sei no caso de desktop, como é que seria? No caso de embarcados, a gente tem uma versão embedded do Suzy também, com um kernel específico para isso. Isso é trabalhado caso a caso, mas a gente consegue sim. Dependendo do nível de customização que você quer, a gente consegue manter uma versão para você atualizada. Inclusive, fazendo backport de novos recursos. que é uma das coisas das dificuldades de você manter um kernel enterprise é justamente a evolução. Imagina que daqui a cinco anos saiu, por exemplo, saiu o BetterFS. Como é que eu vou botar o BetterFS para funcionar naquele kernel de quatro anos atrás? A gente faz isso. E dá um trabalho do cão para manter isso. Porque você precisa manter todos os símbolos do kernel compatíveis com o que você já tinha. você vai criar pegar uma coisa nova martelar ela toda e tentar encaixar de novo. A gente faz isso. Então, assim, por exemplo, os nossos service packs eles colocam recursos novos. Então, é uma coisa que a gente já está meio acostumado a fazer. E a gente tem clientes que fazem isso. Aí é o ciclo vai depender do cliente mas pelo menos o ciclo da enterprise normal a gente consegue. Vai manter os dez anos. A gente tem, por exemplo, tem um caso nosso que é a Teradata. Os storages da Teradata rodam SUSI. Tem um SUSI embarcado lá. Esse SUSI ele é todo mantido à parte. É um SUSI enterprise mantido e já está tem quantos anos a Teradata já? Tem bem uns dez anos já. Já tem uns dez anos já o Teradata. A Dell também, a gente tem tinha uma distribuição não sei se vocês estão mantendo, mas a gente tinha uma distribuição feita para a Dell que era o que rodava no setup dos servidores. Quando você entrava lá no diagnóstico da máquina era um SUSI. A gente tinha um projeto também com a BMW. Esse eu não sei se ele está sendo mantido ainda não, mas a gente tinha um projeto com a BMW que ele rodava em uma das centrais do carro com SUSI embarcado. A gente tem muita coisa com embarcado em chão de fábrica também. Então assim, às vezes tem instalações de chão de fábrica que a máquina é uma frezadora gigantesca mas rodando SUSI. Está lá. Sim, diga. O SAP HANA. O SAP HANA também é a SUSI. é mantido especificamente para SAP. Hoje, acho que são 95% das instalações de SAP HANA do mundo são SUSI. Então já sai de fábrica, vamos dizer assim, com sempre. Tem uns conflitos aí. Tem uns conflitos aí. O pessoal dá para rodar, mas não pode porque não está homologado. É, aí o suporte não atende. Tem isso. E a outra coisa que você tinha perguntado era do, você falou do Samsung, né? Que trabalha junto com o kernel e... o que eu posso falar disso? Vocês querem alguma pergunta específica? Algum caso de uso que vocês queiram visualizar específico? um outro caso de uso que a gente tem também disso tinha uns point of sales, né? Máquina de caixa, né? Tinha caixa também com SUSI embarcado lá. E a gente também tem uns casos que acaba que meio que leva a isso também, que é o high performance, né? HPC. A gente tem, por exemplo, parceria com a Cray. A Cray, aquela Cray de antes, de antigamente. Hoje ela fabrica servidores x86 com milhares de cores. A Silicon Graphics também é das antigas, né? Hoje ela também fabrica servidores imensos lá com 5, 6 mil cores. Também a gente tem SUSI Enterprise rodando nessas plataformas. E agora a gente está com a parceria com a Cavium. A Cavium que é fabricante de processadores ARM. Ela tem uns servidores de... Na verdade, os servidores delas são específicos para aplicação. Então você tem, por exemplo, um servidor que é combinado com várias placas HBAs e é específico para database, por exemplo. aí tem ela lá com 96 cores, 200 cores. A Cavium aqui eu não sei como é que ela está sendo vendida. Eu acho que não tem nenhum caso dela aqui na América Latina, não. É o ThunderX2 o nome do processador. Inclusive eles até fizeram um patrocínio aí no ano passado. Eles colocaram, eles forneceram equipamento para a gente para colocar no nosso BuildService. O Open BuildService que constrói os pacotes. Aliás, aproveitando para falar do BuildService, é uma das causas, uma das ferramentas que a gente usa para manter essa qualidade do sistema durante esses 10 anos. Aí a gente precisa voltar um pouquinho como é que é feito o OpenSUSE. Como é que nasceu esse BuildService? De onde veio isso daí? Primeiro a gente tinha que automatizar isso, automatizar ao máximo a geração dos pacotes, de tal maneira que a gente conseguisse garantir a consistência deles e que a gente não ia ter problemas mais para frente num ciclo de vida tão grande. Então o BuildService começou como uma coisa boba, começou como rodando o RPM Lint. O Lint são vários testes que você faz em cima de um pacote para dizer se ele está batendo com o que eu espero dele, as boas práticas. Nasceu com o RPM Lint, foram criando-se mais e mais testes de RPM Lint. Hoje a gente tem tipo dois, três mil testes por pacote. E nisso daí ele foi automatizar também a geração. Ele sobe VMs, por exemplo, daquela arquitetura, daquela versão de sistema específico para gerar o seu pacote. Roda todos os testes e te retorna. Isso daí é organizado em repositórios. E esses repositórios podem ser divididos de acordo com o produto. Então, por exemplo, se eu for olhar hoje a árvore do OpenSUSE Leap, você vai encontrar uma assim, OpenSUSE Leap GA, General Availability, que foi a versão que foi lançada para o público. Aí tem uma OpenSUSE Leap 15.0 Update, são as atualizações em cima da antiga, mas a gente não perde o histórico da antiga. É tudo feito por cima dela. Internamente, como é que isso aí vira para o Enterprise? A gente tem o mesmo BuildService interno. E esse BuildService interno, a gente faz isso com os nossos produtos. Então, vamos dizer assim, SUSE Linux Enterprise Server 12, eu tenho a GA, tenho a SP1, tenho a SP2, tenho a SP3, são projetos fechados, eu tenho congelado naquele momento todos os testes que foram feitos em cada um dos modos, cada um dos pacotes. E eu consigo fazer cada nova atualização, cada novo chamado de suporte, que foi aberto, tudo, está linkado. Eu sei o que, onde, quando e como foi alterado. Então, assim, se hoje você pegar qualquer pacote de uma distribuição da SUSE e olhar o changelog dele, você encontra a história da vida daquele pacote. você vai encontrar por que ele foi alterado, quem alterou, quais os bugs que foram abertos, foi chamado de algum cliente, está tudo lá. Foi para resolver um CVE de segurança, está tudo determinado lá dentro. Se a gente não tiver esse nível de controle, jamais a gente consegue manter tanto tempo com uma distribuição íntegra do jeito que a gente mantém hoje. Hoje, essa distribuição está rodando aí, por exemplo, bolsa de valores, a NISE está rodando, a Nasdaq está rodando, a bolsa de valores de Londres está rodando, Boeing está rodando isso aí. Então, assim, vocês não ouvem falar muito da SUSE, mas, assim, porque são clientes que não divulgam essas coisas. A gente tem coisas dentro da GE, a gente tem máquina de ressonância magnética da GE rodando o SUSE. mas você não vai ficar sabendo disso. É uma coisa meio, como é que eu vou dizer, de bastidores. Diga. você deu bons exemplos aí, até o da GE bacana, até porque eu tenho um, o meu sogro trabalha na GE, ele já comentou comigo que tinha alguma coisa ali de Linux embarcada, não sabia qual era. Mas, existe uma discussão, eu sou do mercado de broadcast, televisão, e, durante muito tempo, a gente, eu forçava a barra de implementar servidores e histórias usando, como controlador, a SUSE, por exemplo. A gente tinha até contrato de suporte com a SUSE pelo fato do suporte, efetivamente. A gente não consegue embarcar isso num ambiente tão dinâmico e crítico como televisão, algo que não tenha suporte nem sustentação. Então, é uma grande discussão. Você tem algum exemplo de broadcast, sei lá, de alguma coisa ligada à televisão? Por que eu estou perguntando isso? A gente vai ter um evento no final do mês que vem, que é um evento para broadcast, a televisão tem, cada vez mais, se transformado, deixado de ser, deixado de comprar equipamentos de engenharia para comprar equipamentos de tecnologia de uma maneira geral. É o que a gente chama de haitização da televisão. E vai ter um painel sobre software livre. E a gente, sei lá, talvez fosse uma discussão, não sei, é difícil realmente dar exemplo de equipamento broadcast rodando alguma coisa embarcada desse tipo. Não sei se você tem. Nesse caso de broadcast, o problema é que é uma indústria super fechada, tanto como a médica, como a automotiva, é tudo muito fechado. Isso está mudando muito. Antigamente, você comprava uma mesa de edição, pronta, aquela mesa de edição, cara, você vai morrer com ela e você vai morrer comprando os conectores folheados a ouro que o cara vendeu. Não tem o que fazer. Mas, assim, quando você partiu para o mundo digital, a coisa começou a mudar muito. Então, assim, cara, acho que 95% do broadcast hoje é streaming. De uma forma ou de outra. Ou para o consumidor final ou para dentro da sua própria emissora. e mais a revolução de geração de conteúdos, Netflix, a Amazon Video, todo mundo ali. Não tem como você frear isso mais. E tudo isso se traduz hoje em tecnologias que você usaria no dia a dia, de TI mesmo. Você vai usar storage, você vai usar cloud, você vai usar containers. Então, assim, até, a gente estava conversando ali, outro, né, o pessoal falando da Globo. a Globo, cara, é tudo digital. Tudo digital, tudo com cloud, com container. Não tem mais uma coisa, assim, que te amarre mais. Tem um outro software que você vai encontrar, assim, específico para alguns hardware que ainda tem. Você vai olhar, assim, cara, é, sei lá, uma placa que fala com tal tipo de câmera e tal coisa, com tal equipamento de edição de vídeo. Aí é um software fechado que só um cara te dá suporte para isso. Mas isso também está acabando. Hoje é muito mais fácil você pegar uma, por exemplo, produção de vídeo, você pegar um Blackmagic da vida. Conhece a Blackmagic, né? A Blackmagic jogou tudo de ponta cabeça. Quebrou o mercado. Porque, o que a Blackmagic fez? Os caras olharam aquele monte de coisa proprietária e falaram assim, não quero saber disso, vou implementar de novo, fazer tudo do zero. Aí hoje você compra uma camerazinha 4K, desse tamaninho, que tem recursos que, cara, 10 anos atrás você gastaria, sei lá, um milhão de reais para montar um negócio numa câmera que custa 4 mil dólares. Então, assim, acho que cabe a pergunta, acho que num painel desses, acho que você teria que investir mais no lado de infraestrutura mesmo. Falar de infraestrutura geral, genérica. Não se atrelar porque é o mercado de broadcast. É isso mesmo. O máximo que você vai ter hoje, que talvez tenha alguma relevância ainda, é, por exemplo, software de arquivamento de broadcast. Tem alguns softwares, por exemplo, para manter biblioteca de vídeos em broadcasting, que são muito específicos, tem dois, três no mundo aí, que aguenta o tranco de você botar, por exemplo, uma emissora com tamanho de uma globo para classificar isso tudo e tudo. Mas, mesmo assim, aí você pega alguém que tem um time de desenvolvimento muito bom e desenvolve isso internamente também. Usando o quê? Open Source. Agora, do ponto de vista corporativo, aí você cai naquele mesmo problema. Eu vou desenvolver tudo aqui dentro, eu vou virar o pai disso, eu vou ter que manter isso daí. Como é que é a coisa aí que o bicho pega? Como é que você vai manter isso? Ou você vai investir bastante em desenvolvimento, ou você vai abrir isso para a comunidade e esperar que os seus concorrentes tomem essa posição também. Falar, isso aqui é uma boa ideia, vamos trabalhar junto nisso? E também se garantir com esse lado de suporte. Você não tem, eu não posso pegar uma infraestrutura enorme daquela lá, eu vou montar um data center hoje, porque uma emissora hoje geradora de conteúdo é um data center. Você vai ter que se garantir no ponto de vista de suporte naquele data center também. O pessoal estava avisando ali que está acabando o tempo quase, ainda tem cinco minutos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui? Dentro desse, dentro do tema aqui, como é que funciona o upstream lá? Isso é, por exemplo, às vezes quando o sistema embarcado tem alguma coisa que você tem que criar um módulo, ou então alguma coisa que você vê que você pode melhorar, dentro do kernel mesmo, por exemplo. E aí, como que fica isso com o cliente? vocês fazem um upstream direto? Ou vocês vêm com o cliente? Depois que sai o produto, vocês fazem um upstream? como é que... Nesse caso aí, vamos dizer que eu queira suportar um processador, alguma coisa específica, de embarcado lá. Nesse caso, a gente teria que mandar isso para upstream. Dando como exemplo, por exemplo, esse caso do Exynos, a Samsung manda commit para o kernel.org. Tem uma arquitetura lá, você pode ir lá, tem um diretório com arquitetura Exynos. E aí a gente mantém como comunidade mesmo. Qual que é a diferença hoje do kernel? Não, não. É nesse caso quem mantém a gente. Se você falou assim, olha, cara, está com um bug assim, está acontecendo tal e tal coisa, o que eu faço? A Suzy vai se encarregar de tentar resolver o teu problema, gerar um patch, resolver o seu problema, beleza, vou mandar para upstream. Aí manda para upstream. Pode ser que ele seja criticado, pode ser que a comunidade fale, olha, era melhor você ter feito não assim, fazer assado. Beleza, a gente conversa, todo mundo conversa, conserta e integra nosso produto nos updates. É como a gente trabalha com a nossa forma de trabalho normal, para isso. que código não é perfeito e é infinito, bug então nem se fala. Bem, gente, é o tempo, acabou? Cinco minutos? Vocês querem perguntar mais alguma coisinha aqui? A gente tem um escritório em São Paulo, ela que está atendendo para o Brasil todo. acho que sim, sim, só ligar e conversar. que sumiu. Com licença, Obrigado. Ah, com certeza. Só de você não depender. Mas é a grande questão também. O pessoal às vezes não quer, dependendo da empresa, às vezes ela não quer ter essa comodidade de não se envolver demais. E isso acho que é um erro. As pessoas deveriam se envolver mais, as empresas deveriam se envolver mais no desenvolvimento desse tipo de solução. Sim, sim. Ah, sim. Sim, com certeza. A Netflix já se reinventou umas três vezes. Começou lá alugando DVD físico. Hoje ela é estúdio. Acontece. A Amazon, então, não se fala. A Amazon, cada dia que você entra no site, tem um serviço novo. A última que eu vi deles lá, eles estavam fazendo limpeza de casa. Você pode ir lá encomendar uma faxina na sua casa, pela Amazon. E tem um botão de um clique, né? Você compra um botão para pedir detergente em pó. Aperta, ele já faz o pedido. Já vem de drone. Tem. Mas você sabe que a Apple, tem uma... Eu vi uma entrevista uma vez, o CEO atual lá, ele comentando como foi a briga deles com a área médica. Dessa área de healthcare. Foi uma coisa bem... Eles desistiram, porque o Apple Watch, eles queriam pegar e abrir os protocolos de dispositivos médicos. Para ter uma API única. Nenhum fabricante aceitou. Dois, três lá que... Que zero. E aí, no caso dos prontuários médicos, os prontuários médicos, eles foram o pior problema. Foram os prontuários médicos. Porque a Associação Médica Americana tinha um coluio tão grande com isso daí, que assim, o prontuário é do médico, não é seu. É como assim, os dados são meus. Não, os dados não são seus. Aí que começa a indústria farmacêutica também. É toda uma grande conspiração aí. E aí, depois, como ele mesmo falou, o CEO lá, ele falou assim, jogaram um livro na gente. Criaram leis de... Como é o nome? Repa. Repa, o nome da legislação, se não me engano. Que é a legislação que dita como você pode lidar com dados médicos também. Então, assim, acabou. Tipo assim, foi feita a lei para fechar essa sua iniciativa. Esquece. Aí eles deixaram para lá. Eles estavam querendo, por exemplo, você pegar um... Sei lá, um... Um monitor de insulina, por exemplo. Você ter um que fale com o Apple Watch. Não pode. Porque aí bateu a legislação, bateu o lobby dos fabricantes, o lobby da indústria farmacêutica. Aí não tem jeito. Gente muito poderosa. Bem, gente, acho que acabou o nosso tempo. Obrigado aí. Qualquer coisa, vocês podem me procurar. Eu estou aqui até... Sábado, eu estou aí no stand aqui da OpenSUSE. Obrigado, gente.